Música A gente espera que todo o trabalho que a gente fez nessas semanas que a gente teve na Copa das Confederações seja, seja, se a gente possa conseguir o resultado, né? E é só um pouco de ansiedade realmente, nós somos uma equipe que acredito que pelo que a gente está fazendo fora dos gramados, trabalhando e tudo mais, não é uma equipe que merece estar ali onde está Então a gente realmente espera que o fruto desse trabalho todo que a gente fez aí tentando uma forma de ajustar a equipe seja vindo através do resultado A gente queria essa pausa porque você tenta mudar o time e tudo mais e o resultado não acontece aí você tem que mudar outra vez e fica difícil você ajustar com o campeonato rolando Então foi provisório essa pausa, então a gente pode fazer os ajustes, pode de certa forma até se dar o lute de errar que nem foi nessa competição da Eco House, mas é um erro que não vai valer 3 pontos na série B mas é um erro justamente que a gente vai poder analisar e ver como uma forma melhor de fazer e para quando tiver realmente valendo os 3 pontos não acontecer outra vez Então realmente foi provisório e espero que tudo que a gente ralou, trabalhou a gente vê que teve muitas equipes que deram até uma semana de folga e a gente não teve folga nenhuma a gente espera que realmente o trabalho possa vir, ser a receita do sucesso Errar não pode mais não né, América Márcia? Não, agora jamais, agora é até o final do ano e não tem mais espaço para ir